Música Dá início à mesa redonda comemorativa do centenário do nascimento do acadêmico Francisco de Assis Barbosa e eu convido para sentar-se à mesa o acadêmico Alberto Venancio Filho que será o coordenador desta sessão o acadêmico Alberto da Costa e Silva o acadêmico Sérgio Paulo Ruanê Ruanê, Ruanê, Ruanê não, não, tudo bem eu estou seguindo a ordem que está escrita aqui acadêmico Sérgio Laffer então é só o Flávio esse é um momento importante para nós na academia comemorar o centenário de Francisco de Assis Barbosa um acadêmico que conviveu conosco 21 anos muitos dos que estão aqui presentes tiveram a aventura de serem companheiros dele enquanto ele esteve conosco na academia alguns estão nesta mesa outros vejo que estão aqui presentes e sobretudo nos alegra ver a presença aqui de vários familiares de Francisco de Assis Barbosa quem vai coordenar esta mesa é um dos grandes amigos que Francisco de Assis Barbosa teve na academia e fora da academia não foram contemporâneos na academia eu creio que há uma diferença de um ano por pouco meses ele seria meio leitor também por pouco meses, pois é mas é certamente talvez aquele que certamente talvez não é a maneira mais apropriada de dizer mas certamente aquele que mais conviveu com ele inclusive porque, se não me engano, eram vizinhos de modo que passaram ao acadêmico Alberto Fernandes Filho a coordenação dessa mesa redonda nada mais justo e nada mais apropriado passo, pois, a ele a coordenação destes trabalhos e peço que me devolva somente a palavra ao encerrar a sua coordenação acadêmico Alberto Fernandes Filho minhas senhoras e minhas senhores na academia hoje comemora o centenário de nascimento de Francisco de Assis Barbosa um membro, como disse o presidente, por 20 anos um escritor, um jornalista, um pensador um historiador e, sobretudo, uma grande figura humana não cabe o coordenador falar sobre o assunto de modo que eu passo a palavra ao acadêmico Sérgio Paulo Roné que falará sobre a matéria senhoras acadêmicas, senhoras acadêmicos senhor presidente queria eu infelizmente não tive o privilégio que o Venâncio teve segundo acaba de ser dito pelo presidente de ter conhecido Francisco de Assis Barbosa na verdade eu estive com ele durante alguns poucos minutos que precederam o seu falecimento e fiquei muito triste com isso porque eu admirava de longa data as obras do Francisco de Assis Barbosa e passei a conhecê-lo conversando com pessoas como Antônio Weiss que eram amigos fraternos do Francisco de Assis Barbosa então, o que eu vou dizer vai ter o sabor da coisa livresca de um conhecimento fragmentário obtido em fontes outras que o contato e o conhecimento pessoal espero que mas eu me senti desde o primeiro momento senti tão próximo a Chico que passei a chamá-lo de Chico tomei uma confiança que não tinha me sido concedida pelo Francisco de Assis Barbosa mas eu tenho certeza e isso será confirmado pelos familiares do Francisco de Assis Barbosa que estão presentes aqui tenho certeza que com sua generosidade ele perdoaria o que talvez fosse considerado fora isso uma intimidade excessiva não é fácil resumir a personalidade intelectual de Francisco de Assis Barbosa nos 20 a 30 minutos que Alberto Venâncio Filho pôs à nossa disposição em conversas preliminares sobre a duração do simpósio Chico como chamavam seus amigos foi tão múltiplo que cada uma de suas facetas exigiria uma conferência à parte deveria ter uma palestra sobre o repórter uma sobre o crítico literário outra sobre o historiador tentarei resolver o problema criado por essa multiplicidade de aspectos tentarei resolver o problema concentrando-me no gênero em que ele mais se destacou e que num certo sentido pressupõe todos os demais a biografia eu espero não sei talvez seja uma afirmação temerária ele foi um grande historiador ele foi um grande repórter mas eu acredito que tudo isso de alguma maneira é resumido por essa característica fundamental ele foi o autor da biografia de Lima Barreto e foi o autor de uma biografia inconclusa mas magistral sobre Juscelino Kubitsch por isso que eu não duvido que a posteridade venha admirar em Francisco de Assis Barbosa sobretudo as suas biografias e de modo muito particular a sua obra-prima A Vida de Lima Barreto em todo caso creio que é o veredito dos contemporâneos a biografia como gênero nos fascina cada vez mais o que não deixa de ser paradoxal porque ela tem como foco um indivíduo este mesmo indivíduo que está sendo banido pelo espírito do tempo chamado Bert Geiss o paradoxo é antigo já o século XIX desvalorizava o indivíduo em nome de abstrações coletivas como os povos as raças e as classes e no entanto nunca a biografia floresceu tanto hoje em dia cresce mais ainda o interesse pela biografia isso apesar da nova história do novo romã do fim do referente da substituição lacaniana do Moá pelo Sá da dissolução sociuriana do falante individual no anonimato do código linguístico e de todos os mesmo modismos que Zé Guilherme Echior chamava galoestruturalismo que de uma ou de outra forma decretaram o fim do sujeito ao filósofo neo-hegeliano que diz que só o todo é verdadeiro e ao intelectual pós-moderno que proclama como Foucault a morte do homem o biógrafo e seu leitor respondem que o sujeito sempre sobreviverá aos que querem assassiná-lo não dizendo ou pondo uma abstração ou outra abstração mas pelo contrário escrevendo e compondo biografias ou seja reinventando um sujeito singular e mergulhando numa vida irrepetível simplificando bastante podemos dizer que Chico escreveu por um lado biografias pouco exigentes as destinadas ao grande público como retratos de família e as destinadas ao público infanto-juvenil como Santo Dumont inventou e Machado de Assis em miniatura e por outro lado biografias extremamente refinadas destinadas a um público adulto de alto nível de maturidade intelectual como a vida de Lima Barreto e Juscelino Kubitschek uma revisão na política brasileira seria um erro grosseiro subestimar as biografias do primeiro grupo retratos de família é uma deliciosa coletânea de depoimentos sobre pessoas ilustres feitas por seus filhos e filhas naturalmente um tanto transfigurados pela piedade filial mas cheios de informações fascinantes Santo Dumont inventou se destina a leitores infantis e Machado de Assis em miniatura a adolescentes todas as biografias são pequenas obras primas mas esses trabalhos pretensiosos significativos como são não podem comparar se as duas grandes biografias de Francisco de Assis Barbosa a vida de Lima Barreto e Juscelino Kubitschek uma revisão na política brasileira é certo que a vida de Lima Barreto é a melhor das obras biográficas de Francisco de Assis Barbosa e muito provavelmente o mais importante dos seus livros é uma via insubstituível para conhecer Lima Barreto e fornece um sistema um prisma privilegiado para conhecer através dele as três primeiras décadas de nossa vida republicana esse resultado é alcançado pelo perfeito equilíbrio entre os dois planos o da vida individual e o do contexto externo Francisco de Assis Barbosa mostra como a história modelou a personalidade de Lima ele foi um produto do regime escravocrata no qual nasceu e da estrutura social injusta da república que perpetuou as monstruosas iniquidades sociais e a dada do século passado e manteve intacto o preconceito racial por outro lado Chico deixa claro que Lima foi como jornalista militante e como romancista crítico testemunha observador e protagonista de sua época e nesse sentido sua história de vida agiu sobre a história coletiva na qual estava inscrito Chico não teria obtido esse equilíbrio se tivesse ou ignorado ou superestimado o papel da história na biografia de Lima Barreto em relação entre a biografia e a história é toda uma questão que fez jorrar rios de tinta Chico não teria obtido esse equilíbrio se não tivesse obtido se tivesse ou ignorado ou superestimado o papel da história na biografia de Lima Barreto a advertência de André Morrois continua válida a esse respeito aspas o biógrafo não deve representar demasiadamente o papel de historiador a biografia é a história da evolução de uma alma humana a história aqui deve ser o que é para o retratista o fundo quanto o qual ele coloca o seu modelo fim de citação sem o fundo o retrato seria fantasmagórico porque estaria descontextualizado privado de coordenar os espaços temporais mas se o fundo pesasse demais sobre o modelo projetando-se para o primeiro plano não haveria retrato e sim um painel épico com milhares de figurantes anônimos e nenhuma figura identificada o livro é exatamente isso unidade harmoniosa de retrato e fundo e diálogo permanente entre os dois planos com efeito Chico entrelaça constantemente os dois fios história externa vida individual às vezes o fundo histórico age causalmente sobre a vida como o advento do floreanismo que fez o pai de Lima perder seu emprego no jornal e motiva a mudança da família para a ilha do governador ou a revolta da armada que engendra sentimentos antimilitaristas no futuro escritor outras vezes é Lima que age sobre a história externa sobre a forma de comentários críticos que podem ter modificado tendências sociais e políticas ainda que de modo pouco perceptível e outras vezes há interações que são ou parecem fortuitas pontos de intersecção entre as duas séries sem que se possam determinar causalidades claras num ou no outro sentido com a relação de Lima com o chamado Jardim da Infância através do seu colega de escola politécnica Miguel Calmon ou o cruzamento entre o fato coletivo da primavera de sangue entre aspas repressão militar de uma manifestação de estudantes no governo Nilo Peçanha e o fato individual da escolha de Lima para o júri que julgaria os culpados A extraordinária habilidade de Francisco de Assis Barbosa está em respeitar a inteligência do leitor deixando-o tirar suas próprias conclusões Ele se limita a intercalar fragmentos de história externa entre dois fatos biográficos sempre atento à realidade do escritor como homem de carne e osso com suas muitas misérias e pouquíssimos momentos de felicidade mas atento também à necessidade de contextualizar sua vida pintando o modelo sobre um fundo de história estabelecendo uma ponte entre esta e a biografia Com Juscelino Kubitschek uma revisão da política brasileira Francisco de Assis Barbosa tentou uma novidade estupenda em vez de narrar a história de um homem e de sua época ele pretendeu narrar a história de quatro gerações a de Kubitschek a dos seus pais a dos seus avós e a dos seus bisavós e através dela a história do Brasil no período que se estende da independência à posse de JK se bem sucedido o livro seria algo como o Jogon Macar da biografia nacional não mais como na vida de Lima Barreto um jogo de espelhos entre o escritor e seu tempo mas a história de uma família Jogon Macar interagindo com a história do Brasil independente o projeto não se realizou completamente e talvez mesmo não fosse realizado sem dúvida há razões contingentes externas como a doença e a morte de um autor que explicam porque certas obras célebres ficaram inacabadas foi certamente o caso da Ineida de Virgília Virgílio mas foram apenas essas razões que impediram Sartre de escrever a moral que ele anunciara ao fim de Lettre e Lenin de redigir o segundo volume da Critique de la Raison de Léctica e de terminar sua grande biografia de Flaubert o Idiodo de la Família pelo menos um autor admitiu razões intrínsecas para o inacabamento de sua obra refiro-me a Heidegger que na sétima edição de Sein und Zeit reconheceu que o livro publicado em 1927 com a indicação primeira parte não teria continuação isso porque a reflexão do filósofo evoluiria de tal maneira que a redação de uma segunda parte o obrigaria a relaborar radicalmente a primeira talvez algo de semelhante haja ocorrido com a biografia de JK depois de publicar o primeiro volume é possível que Chico tenha se dado conta da dificuldade de completar seu projeto original não que não haja informações biográficas importantíssimas obtidas por uma pesquisa exaustiva que vão desde a origem tcheca do sobrenome Kubitschek até as raízes francesas do prenome Juscelino tão difundido em Minas Gerais desde o inventário do espólio de João Alemão bisavô de JK até a investigação das notas do menino no seminário de Ocesano de Diamantina e do estudante em medicina em Belo Horizonte desde a passagem do rapaz pelo Rio até sua estadia em Paris como interno do hospital Cochã nem se pode negar que o livro contém análises magistrais sobre a história do Brasil ao longo de quase 150 anos mas o problema está na interação entre esses dois planos em sua introdução Chico elucida o papel que ele quer atribuir à história usando a metáfora de Morroá na vida de JK a história seria o pano de fundo da biografia ora tem-se a impressão de que ele fez exatamente o contrário em JK é a biografia que aparece como pano de fundo da história Chico se afasta assim do sábio equilíbrio que ele havia alcançado em sua biografia de Lima Barreto entre a vida individual do romancista e a história coletiva examinemos por exemplo a segunda parte do livro dedicada ao próprio Juscelino deixando de lado a primeira parte em que Chico fala sobre as três gerações anteriores o biógrafo vai da infância do seu herói até a revolução de 32 lemos em seis capítulos as impressões do menino com a morte do pai e do avô seus estudos no seminário de Ocesano e Diamantina seu concurso para telegrafista sua formatura na faculdade de medicina de Belo Horizonte sua estadia em Paris sua viagem ao Egito sua volta ao Brasil depois da revolução de 30 e sua participação como oficial médico da força pública de Minas Gerais na luta contra o revoltoso de São Paulo esse material biográfico é relativamente escasso mas em compensação que pletora de informações históricas em dezenas de páginas o livro nos diz tudo sobre o governo Epitácio Pessoa anômalo porque Epitácio não era nem paulista nem mineiro sobre a volta do esquema café com leite com eleição do mineiro Arthur Bernardes sobre as cartas falsas que o obrigaram a governar em estado de sítio sobre a eleição igualmente conforme ao figurino do seu sucessor o paulista Washington Luiz sobre o lançamento heterodoxo para o quadriâneo seguinte da candidatura de um gaúcho imagina não era nem mineiro nem paulista para o lançamento heterodoxo para o quadriâneo seguinte da candidatura de um gaúcho Vargas sobre a derrota de Getúlio e a eleição fraudulenta do paulista Júlio Preste sobre a revolução que se seguiria a esse resultado eleitoral e sobre o último espasmo da oligarquia latifundiária de São Paulo na revolução de 32 fiz um levantamento rápido do espaço dedicado à biografia em confronto com o dedicado à história de um total de 181 páginas somente 62 ou 14% são consagrados à vida de JK o restante ou 66% é consagrado à história do Brasil e note-se que escolhi esta parte do livro por ser a mais rica em informações biográficas quanto mais recuamos no passado mas a biografia vai se diluindo na história o que se passou entre a biografia de Lima Barreto e a de JK Chico trocou o retrato pelo mural dando mais destaque à dimensão coletiva que à individual abandonou com isso a relação clássica entre retrato e fundo pondo a história em primeiro plano e convertendo a vida em culisse parece-me uma concepção antidialética pois se esmagamos o indivíduo sob o peso da história impedimos que ele se transforme em via real para o conhecimento da história o indivíduo diz tudo sobre o todo com a condição de não desaparecer enquanto indivíduo cumpre agora abordar uma última questão vocês notam que para colocar dentro de uma moldura manejável essa apresentação eu me dediquei a relação entre Francisco essas babosas e a biografia vai ser esse o meu foco cumpre agora abordar uma última questão não mais a relação entre a biografia e o leitor mas entre a biografia e o biógrafo sabemos que o artista se exprime através de sua obra não há dúvida de que Stendhal se exprimiu através de Fabrice Daldongo Julien Sorel e Lucien Levin de que Balzac se exprimiu através de Félix de Vandenesse e de que Flaubert se exprimiu através de Madame Bovary evidentemente a frase que todos sabemos de cor Madame Bovary c'est moi Chateaubriand sintetizou numa frase essa tendência de todo aqui on le põe bien que son próprio coeur en l'attribuant a un autre não pintamos bem senão nosso próprio coração atribuindo-o a um outro o que é menos banal mas igualmente verdadeiro é que pode haver também uma relação expressiva entre o biógrafo e seu herói assim como Proust se exprime através da Recherche o biógrafo se exprime através de Proust ele escolhe seu herói para responder a uma necessidade secreta de sua natureza Morrois conta que escreveu a biografia de Shelley porque o poeta inglês encarnava uma situação que o próprio autor estava vivendo na época o conflito entre os ideais e a realidade ele escolheu e escreveu sobre de Israel também fez a biografia de Israel por quê? porque através dele Morrois podia exprimir seu próprio pensamento político o conservadorismo popular que concilia o respeito da tradição com as reformas dentro da ordem o herói presta ao biógrafo o serviço de exprimir suas pulsões e fantasias ou mesmo de ajudá-lo espiritualmente pois muitas vezes o biógrafo pertence ao número daquelas almas ternas de que fala Saint-Denis aspas almas segundas que se associam a uma alma ilustre e se enfeudam a sua glória fecha aspas ao escrever uma biografia o leitor convida o herói morto a renascer incorporando-o a si ouçamos o que diz Ernst Junger a respeito deixamos os mortos chegarem até nós eles amadurecem e se suavizam eles crescem em nós com raízes póstumas somos o verdadeiro campo a verdadeira terra dos mortos eles querem ser sepultados em nossos corações nessa metáfora os heróis dependem do biógrafo ao mesmo tempo no jardim em que eles crescem e jardineiro que cultiva a terra é no mesmo sentido que Walter Benjamin diz que temos o dever de salvar os mortos para evitar que a derrota dos oprimidos se torne definitiva aspas não somos tocados diz Benjamin por um sopro de ar que foi respirado no passado não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram se é assim existe um encontro marcado entre as gerações precedentes e a nossa pois a nós como a cada geração foi concedida de uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo esse apelo não pode ser ignorado impunemente pois irrecuperável é cada imagem do passado que se dirige o presente sem que esse presente se sente visada por ela é preciso salvar os mortos é preciso não chegar atrasado nesse encontro marcado através de gerações e grande parte da função do biógrafo e agenciar esse encontro sabemos que Lima Barreto se exprimia através de seus personagens Lima se autorrepresenta ora em Isaías Caminha ora em Gonzago de Sá ora no Manuense Augusto Machado a questão agora é considerando a importância absolutamente primordial que tem Lima Barreto na carreira intelectual de Francisco de Assis Barbosa podemos dizer que ele se identifica com o romancista e se exprime em a vida de Lima Barreto Chico e Lima diferiam na cor e na condição social mas isso não impede a identificação esta não supõe uma convergência total entre duas personalidades e sim um encontro parcial a partir de um ou mais traços comuns há muitos desses traços Lima e Lima Barreto e há muitos e Francisco de Assis Barbosa há muitos desses traços dizia eu os dois foram jornalistas ganhando pão com esse trabalho há coincidências curiosas como o fato de que Lima se candidatou a mesma cadeira na academia que é ocupada por Chico há até manias comuns como a do compadril o tema aparece na obra de Lima Barreto Olga a suave afiliada de Quaresma o pequeno Aleixo Manuel afiliado de Gonzaga de Sá e em sua vida pois o escritor era afiliado do Visconde de Ouro Preto e tinha ele próprio vários afiliados ora Chico adorava ter compadres todos os amigos eminentes como Sérgio Buarque de Holanda Manuel Bandeira e creio que Di Cavalcante também mas é óbvio que há afinidades mais fortes Chico e Lima sempre detestaram o culto da arte pela arte foram ambos escritores militantes os dois se bateram contra a impostura e por isso foram anti-bovaristas contra a repressão política e por isso sempre defenderam a democracia contra o imperialismo o que dava matizes nacionalistas às suas posições e contra o preconceito de raça eis porque Chico não somente se identificou com Lima como o redimiu no sentido de Benjamin ele o acolheu em sua alma colocou-o em seu livro e o salvou para todos os leitores além de diferenças nacionais e de classe é nesse universalismo concreto que me sinto ligado a Francisco de Assis Barbosa e ao pobre grande homem que ele retratou Lima Barreto leitor de Voltaire de De Roo e Condorcet iluminista ele próprio em sua fé no progresso e na solidariedade entre os homens pois ao fim e ao cabo é dele Lima Barreto a mais bela expressão em nossas letras do sonho da unidade humana segundo Lima Barreto aspas a comunhão dos homens de todas as raças e classes fazendo com que todos se compreendam na infinita dor de serem homens e se entendam sobre o açoite da vida para a maior glória e perfeição da humanidade obrigado agradeço ao acadêmico Sérgio Paulo Ranê essa magnífica exposição sobre Francisco de Barbosa e dou a palavra ao acadêmico Alberto da Costa Silva senhor presidente senhores acadêmicos minhas senhoras meus senhores conheci Francisco de Assis Barbosa em 1946 ou 1947 eu tinha 15 ou 16 anos e fazia na companhia de um colega de um outro colégio um debate uma conferência debate uma palestra debate sobre os poetas do modernismo e nós dois abusamos de citar Mário de Andrade Oswaldo de Andrade Manuel Bandeira do Carnaval alguns Frederico Schmidt Jorge de Lima e não citamos nem Cecília Meirelles nem Ribeiro Conto e terminado o encontro Francisco de Assis Barbosa que era amigo dos pais do outro rapaz que estava participando do coloquio comigo nos convidou aos dois para irmos para um botiquinho em frente ao colégio conversar e lá me revelou Cecília Meirelles e Ribeiro Conto maneira que esse dia de que eu conheci Francisco de Assis Barbosa está ligado à minha gratidão por quem já era um jornalista conhecido e um escritor cujos trabalhos apareciam na imprensa a paciência enorme que ele estava tendo com aqueles dois meninos que mal começavam a ler com atenção e com proveito várias vezes depois estive com Francisco de Assis Barbosa e sempre admirei nele esta cordialidade enorme esta capacidade de ouvir e de fazer-se ouvir e sempre estranhei nele uma imensa melancolia não sei se a minha impressão era falsa mas ele me dava a impressão de ser um triste um desses tristes de nascimento que tem uma maneira peculiar de ver o mundo a vida e eles próprios no espelho passaram-se os anos e em 1987 ou inícios de 88 estava eu em Lisboa e apareceu Francisco de Assis Barbosa para fazer umas pesquisas nos arquivos portugueses sobre D. João VI ele já havia publicado fazia tempo quase 20 anos antes D. João VI e a siderurgia no Brasil e estava preparando um trabalho que não sei se ele chegou a avançar muito sobre a presença de D. João VI no Brasil e que estava em Lisboa pesquisar esses documentos um dia minha mulher e eu recebemos o telefone da gerenta da pensão onde estava hospedado Francisco de Assis Barbosa para dizer-nos que ele estava muito mal passando muito mal e inspirando grandes cuidados lá fomos nós a pensão recolher o Francisco de Assis Barbosa e levá-lo para a nossa casa que era Embaixada do Brasil ele estava na realidade sofrendo de uma coisa que eu chamava a maldição de Afonso Henrique assim como a maldição de Montezuma no México ele se encharcara de azeite de oliva e de vinho tinto e almoçar depois eu soube porque eu tinha os meus espiões por mais ou menos toda a parte eu soube que ele ia almoçar todos os dias no restaurante da Fundação Calúcio e abusava da comida e lá estávamos nós com o Francisco de Assis Barbosa com uma dessas intoxicações monumentais e tivemos então o privilégio graças à maldição de Afonso Henrique tivemos tivemos o privilégio de conviver intimamente com Francisco de Assis Barbosa durante digamos dez dias a quinze dias em nossa casa um convívio extremamente agradável um convívio extremamente fino onde as altas qualidades intelectuais e humanas de Francisco de Assis Barbosa ficaram perfeitamente patentes para nós porque uma coisa é conhecer o autor pelos seus livros e Francisco de Assis Barbosa se recomendava a todos nós a mim particularmente pela vida de Lima Barreto e pela edição que ele promoveu e organizou das obras completas de Lima Barreto nas quais não que ele tenha ressuscitado um autor de suicídio porque Lima Barreto não chegou a ser jamais um autor de suicídio mas nas quais ele pôs Lima Barreto no lugar próprio que ele cabia na história da literatura brasileira e só isto é de um mérito extraordinário e fora do comum mas ele era um grande jornalista dos grandes jornalistas que este país teve e um jornalista que escrevia livros de jornalismo não se esgotava no jornal mas passava a atividade da imprensa a atividade de informar e comentar também para o texto encadernado de tal maneira Francisco de Assis Barbosa nos fez felizes durante aqueles dias que passou conosco em Lisboa que nós sentimos imensamente quando ele foi por assim dizer obrigado a abandonar as suas pesquisas e a voltar para o Brasil e deixou uma saudade de nós que só foi se tornar mais forte quando anos depois estávamos nós na Colômbia viemos a saber da sua morte Sérgio Paulo Ronet já traçou um quadro bastante profundo perspicaz instigante graçando Francisco de Assis Barbosa como escritor e sobretudo como biógrafo eu quero aqui apenas dar o testemunho de minha grande amizade por ele e de minha grande admiração muito obrigado agradeço a palavra de Alberto Carlos Silva dando um depoimento tão interessante tão tocante e lembrar a ele que eu tinha combinado visitar Sérgio Barbosa em Paris e encontrar com ele Lisboa nesse dia e não encontrei lugar nenhum a não ser depois que soube que ele estava em um viseado na Embaixada do Brasil Dua palavra agora ao embaixador o acadêmico Celso Lava Senhor presidente caros acadêmicos e companheiros da mesa familiares de Chico Barbosa aqui presentes eu me encontrei em São Paulo neste último fim de semana com o nosso confrade coordenador coordenador desta mesa Alberto Bernancio e disse que viria esta quinta-feira a academia e ele instou-me a participar dessa mesa lembrando que Chico Barbosa tinha sido um querido amigo comum e que eu por isso mesmo tinha o dever de amigo e acadêmico de dar um depoimento sobre os seus grandes méritos e indiscutíveis qualidades por ocasião do centenário do seu nascimento é o que eu faço com o constrangimento de quem preparou essas notas muito rapidamente mas com a satisfação de dizer alguma coisa sobre o intelectual e uma personalidade por quem sempre tive grande admiração e muito afeto começo descrevendo como conheci como fez o nosso caro Alberto eu conheci por via familiar pois Raquel Arnault aqui presente sua sobrinha foi casada com Oscar Segal meu primo e na casa deles muito jovem teve início o meu convívio amigo com Chico Barbosa também no capítulo familiar e como paulista lembro que secretariou a Frente Única por São Paulo Unido 33-34 da qual fez parte Horácio Laffer e daí os contatos que mantiveram o líder da bancada foi o professor Alcântara Machado nosso ilustre confread e professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e foi nesse contexto que se tornou amigo do seu filho Antônio de Alcântara Machado prematuramente falecido cuja obra de ficção reuniu sob o título de novelas paulistanas obra muito significativa do nosso modernismo original no estilo e que tem como fonte inspiradora São Paulo e a imigração Getúlio Vargas que sucedeu nesta casa Alcântara Machado apontou como dois elementos conformadores da sua personalidade o amor à terra e o culto dos antepassados foi ele que disse brasileiro e eu sou há 400 anos mas não deixou de observar Getúlio com uma ponta de ironia que seu filho mais velho o autor de Braça Vixiga e Barra Funda dedicou este livro aos novos babelucos isto é aos pioneiros do progresso paulista nos dias recentes e que escreveu não na apurada linguagem da vida e morte do bandeirante mas utilizando-se do idioma dialetado dos descendentes dos italianos fazendo excelente literatura com os casos do cotidiano nas ruas movimentadas dos bairros industriais são essas nuances que Chico Barbosa paulista de Guarantinguetá sabia perceber e que explicam a importância que atribuiu a obra do grande autor de Braça Vixiga e Barra Funda que este sim ele contribuiu para resgatar para o conhecimento dos leitores da nossa época o primeiro livro do Chico que li foi em 1959 e se intitulava o livro publicado em 58 Achados do Vento ponto de partida da minha admiração pelo seu percurso intelectual da sua dedicação de vida inteira ao resgate da obra e da biografia de Lima Barreto da sua sensibilidade de leitor e amigo de Manuel Bandeira do seu domínio no cuidado e no trato da história do Brasil lembro com saudades já que o nosso Alberto também falou sobre as aventuras gastronômicas e etílicas do Chico de um almoço no Cadoro no antigo Cadoro que o novo também já não existe mais que ficava na rua Brasília da Gama em São Paulo que era um restaurante de grande qualidade e foi neste almoço de 1965 que ele me deu a oportunidade de conhecer Cavalcante Proença que eu admirava por roteiro de Macunaíma e o para mim muito revelador Trilhas no Grande Sertão assisti o seu empenho em conjunto com o confrade Alberto Venâncio que não foi bem sucedido em convidar Antônio Cândido para candidatar-se à ABL na vaga decorrente do falecimento de Fernando de Azevedo escreveu a meu pedido para o volume Esboço de Figura homenagem a Antônio Cândido em 1979 que eu organizei um belo texto memorialístico Madison, Wisconsin 1968 onde residia com professor visitante e no qual relata duas conferências pronunciadas em Wisconsin por Antônio Cândido realçando as qualidades do professor e conferencista e destacando os bate-papos sobre amigos comuns vivos ou mortos que eram por coincidência sempre os mesmos entre eles como dizia Lúcio e Otávio Tarquinio Mário de Andrade Manuel Bandeira Sérgio Buarque de Olenda Afonso Arinos Rubens Borba de Moraes Pedro Nova Pedro Nova Recordo que nos anos de 76 e 77 em que atuou no Arquivo do Estado de São Paulo por iniciativa do nosso confrado José Milen esses anos foram para o meu proveito os que me deram mais numerosas e frequentes oportunidades de convívio e conversa naturalmente uma dimensão importante da minha convergência e confluência com Chico Barbosa foi JK não só porque a sua biografia e o Juanet destacou a importância dela Juscelino Kubitschek uma revisão da política brasileira formação e ascensão de 59 me foi muito relevante para entender para os propósitos da minha tese sobre JK e o programa de metas de 1970 o ponto de partida do grande estadista como também porque tendo ele atuado na chefia do serviço de documentação da presidência JK foram muito úteis as pistas as pistas de informação que me sugeriu como registro nos meus agradecimentos para os propósitos da elaboração do meu trabalho relembro por outro lado o quanto apreciei o reconhecimento que ele atribuiu a essa tese de doutoramento para o entendimento do governo de JK no processo de 1987 a nova edição do seu livro que ele me deu com a seguinte dedicatória a Celso Laffer no dia da sua grande vitória como mestre do direito seu amigo de sempre Francisco de Assis Barbosa São Paulo 10 de 8 de 88 foi no fecho do meu concurso de professor titular concluo com uma referência a sua primorosa introdução ao perfil parlamentar de José Bonifácio o moço um texto de 1978 e faço por uma dupla razão como acadêmico por José Bonifácio o moço é o patrono da cadeira 22 da nossa academia e como professor da faculdade de direito de São Paulo pois foi ele José Bonifácio o moço um dos grandes mestres do Largo de São Francisco e como tal pela sua personalidade e atuação não só inspirou os seus alunos entre eles Joaquim Nabuco e Rui Barbosa como constitui até hoje um paradigma inspirador da melhor tradição da faculdade que no correr das gerações no convívio acadêmico identificou nessa grande figura pública do império um símbolo dos ideais generosos motivadores da ação estudantil esta visa atrativa de José Bonifácio o moço tem as suas raízes nas facetas de um liberal inovador de cariz radical que Chico Barbosa realçou nessa introdução entre elas a ideia da participação popular o que ele chamava as massas ele José Bonifácio as massas ativas da população que foi uma constante no seu pensamento inclusive contemplando com insistência o voto do não alfabeto e conclui Chico Barbosa e o coração abolicionista da voz eloquente que se empenhou na luta contra o cativeiro muito obrigado eu agradeço o senhor acadêmico senhor Slávia a excelente expulsão feita e quero crer que nessas três posições ressalta bem a figura de Francisco de Barbosa na complexidade e na variedade das suas atividades ao coordenador quero apenas unir e organizar mas eu pedirei senhor presidente para transcrever o Pascal e o Mois Sable dizer qualquer coisa sobre minhas relações com Chico Barbosa que foram realmente muito intensas conheci Chico Barbosa no mesmo ano de Alberto Costa Silva eu era um pouquinho mais moço do que ele e Chico Barbosa se afetou a mim ficamos amigos vários contatos e no determinado momento ele me convida para jantar na residência dele e eu verifico que aquele era o apartamento ideal que eu precisava falei com o corretor e três semanas depois eu comprava o apartamento do mesmo corretor tendo uma convivência de quase 20 anos não com condôminos anônimos mas com os amigos que sempre nos frequentavam eu sempre em casa dele Chico Barbosa era um andarilho então ele saía da Praia de Botafogo e ia para a Fundação de São Clemente andando e muitas vezes eu acompanhava e esses eram os primeiros momentos do contato com Chico Barbosa mas mais tarde foi ele quem me introduziu do Instituto Histórico apresentando uma conferência minha e foi ele que fez o discurso de saldoação no Instituto Histórico quando ali ingressei e tive a oportunidade em certa ocasião um prazer ser seu advogado numa questão de direitos autorais eu quero não falar pouco não falar bastante mas distinguir uma característica desse Barbosa que precisa a sua personalidade excepcional e a sua capacidade de fazer amigos nós vamos verificar que depois de certo tempo Chico Barbosa passou a pretencer a relação das pessoas mais velhas ele se incorporou aos amigos como Afonso Arinos Pedro Nava Otávio Tarcuri de Souza Ribeiro Couto e tantos outros e passou a ser quase um par deles todos e é como sobre esse dever da amizade que eu queria também destacar mais perto de Barbosa sobre dois livros que são livros de amizade um se chama Mauá e outros estudos o outro se chama Intelectuais da Lívia Cruzilhada Chico Barbosa foi aluno da faculdade de Direito do professor Ligardo Cássio Febelo foi o grande mestre da faculdade um homem de grande cultura de grande penetração intelectual mas que eu como tantos brasileiros escrevia muito pouco então quando ele faleceu eu tinha deixado um livro de polêmica respondendo a biografia de Mauá de Alberto Faria e alguns poucos estudos Chico Barbosa então se pôs a organizar a obra de Cássio Febelo reunindo esses livros reunindo vários trabalhos e posso dizer sem falsa modéstia que colaborei nessa obra porque ele me dedicou o livro é meu nome outro trabalho já referido um pouco pelo acadêmico Celso Lafa é o livro Intelectuais da Lívia Cruzilhada que foi publicado pela Academia de 2001 que é a correspondência entre Alceu Moro Zulima e Antônio Alcântara Machado como disse o Carlos Celso Loga Chico Barbosa colaborou era secretário era jovem estudante de direito e foi contratado para trabalhar nessa secretaria da bancada de São Paulo Unido e aí conheceu Alcântara Machado se fez amigo deles Alcântara Machado morreu logo em 2005 e muito tempo depois Chico Barbosa reúne esta correspondência e um dia me chama se eu podia organizar a correspondência desde que eu fizesse com o prefácio meu eu organizei a correspondência preparei o prefácio e a Academia de 2011 publicou esse livro que é mais um feito são ensaios excepcionais com a capacidade que ele tinha de reunir falar do homem e falar da época o volume do Castro Rebelo é um pouco a ideia da Revolução de 30 do confronto ideológico entre 35 enquanto Alcântara Machado é todo o episódio da Revolução de 30 da organização do Estado Democrático e mando com essas poucas palavras que eu quero agradecer a presença de todos e passar a palavra ao presidente para enxergar a sessão muito obrigado senhora acadêmica senhores acadêmicos familiares de Francisco Francisco Barbosa demais público presente amigos da academia senhores membros da mesa e muito especialmente seu coordenador desta mesa eu acho que vivemos um momento desses que são exatamente a principal função da academia eu diria mesmo a alma da academia que é remorar é memorar os acadêmicos que a construíram a constroem e a construirão sempre para sempre porque o que é academia se não os acadêmicos a academia é uma ficção os acadêmicos é que constroem a academia que fazem a academia realizar-se e ter um sentido ter uma significação o que os oradores desta mesa fizeram exatamente restaurar rememorar reapresentar reviver um acadêmico que muito contribuiu para o prestígio da academia essa é a academia a academia que é a sucessão dos acadêmicos e que é por isso que sempre nos dá um enorme sentido de responsabilidade de dever fazer reuniões como esta que acabamos de fazer a todos agradeço e muito especialmente aos familiares de Francisco de Assis Barbosa que nos deram a confiança e sobretudo o prazer de neles rever um pouco do que foi Francisco de Assis Barbosa para nós muito obrigado a todos estou encerrado esta sessão a todos a todos a todos Legenda Adriana Zanotto